Até parece loucura Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Às vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural O que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Sou insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Não fui eu, não foi você quem escolheu Viver nesse mundo tão frio, tão frio Até parece loucura Não sei explicar É a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor me desculpe Não quis te ferir Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz As vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas Entre outras pessoas é tão natural O que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Ou insensível Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível Insensível você diz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz criminoso? Insensível, insensível você diz Aham! Um deles frase muito feliz A-ha!